Por mais que você pense positivo e repita pra você mesmo no espelho Eu sou lindo, eu sou top, eu posso, eu consigo Se você continuar praticando essas três atitudes que eu vou te falar agora A sua autoestima nunca vai melhorar E isso porque autoestima tem muito mais a ver com você se sentir orgulhoso de si mesmo Do que com as frases motivacionais que você cola no espelho Se você faz coisas que te deixam envergonhado da sua própria existência Nenhuma afirmação positiva vai salvar você E agora que você sabe disso, bora pra lista A primeira atitude é dizer sim pra tudo, só pra não entrar em conflito Algumas pessoas têm tanto medo de magoar e incomodar os outros Que elas se deixam ser pisadas e manipuladas Em vez de dizer, eu não posso fazer isso por ti agora Ou também, eu sugiro você pedir isso pra outra pessoa Você deixa os seus problemas pra depois pra resolver o dos outros E você não faz isso com gosto Você faz isso com uma super má vontade Porque você sabe que você foi fraco Ser incapaz de dizer não quando alguém te pede algo Faz você se sentir uma vítima incapaz dos caprichos dos outros E isso destrói a sua autoestima A segunda atitude é mentir pra quem você mais ama Nada dói tanto na alma quanto a sensação de mentir pro seu pai, pra sua mãe Pro seu melhor amigo ou pra sua namorada É uma dor que a gente até consegue ignorar por um tempo Mas depois ela queima como brasa E ela pesa feito chumbo na sua consciência É horrível É que, às vezes, a gente acha que mentir pra fugir de uma bronca É a solução perfeita pra ninguém se machucar Você pensa Essa mentira não vai ter perna curta E talvez você esteja certo Mas como não tem como esconder a verdade de você mesmo A sua autoestima toma todo o impacto E você se sente um lixo E a terceira atitude é guardar ressentimento sem dizer nada O que você faz quando alguém fala de um jeito grosseiro com você? O que você faz quando alguém te pede algo completamente sem noção E parece que não se deu conta? Muita gente simplesmente fica quieta e sofre em silêncio Em vez de falar o que te incomodou Você tenta aliviar a raiva Imaginando a pessoa morrendo num incêndio ou sendo atropelada E isso até pode te acalmar agora Mas o problema é o seguinte A pessoa continua sem noção Você abafou a sua raiva Mas nada mudou no comportamento da pessoa Porque você ficou quieto E lá no fundo, você sabe disso E isso te faz te sentir, de novo, uma vítima Se você quer ver a sua autoestima melhorar mesmo Deixa esse papo de afirmações positivas de molho E tenta algo novo Foca em treinar o seu poder de falar a verdade Para si mesmo e para os outros E se você ainda quer uma afirmação positiva Olha para si mesmo no espelho e fala assim Eu me recuso a fazer qualquer coisa Que não me deixe orgulhoso de mim mesmo Mesmo que seja a saída mais fácil e menos dolorosa E é assim que você cultiva a sua autoestima E se você acha que esse vídeo pode ser útil para outras pessoas por aí Não esquece de curtir ele e de compartilhar também E se você quiser fazer terapia com a gente De qualquer lugar do Brasil Você pode clicar no link na descrição Que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo Tchau, tchau! Tchau, tchau!